Boa noite, convido a todos para se colocar de pé para fazermos a oração universal. Pai nosso que estás do céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal a mim. Senhor secretário, queira, por gentileza, fazer a chamada nominal dos vereadores. Adair Lopes de Souza. Nós temos aqui uma justificativa. Ofício gabinete 066, barra 2016, vereadora Adair Lopes de Souza, Nova Serrana, 22 de março de 2016. A sua excelência, Antônio Lais Barbosa, presidente da Câmara de Vereadores, Nova Serrana, Minas Gerais. Assunto, justificativa de ausência. Com os cordiais cumprimentos deste gabinete, venho através desse, justificar perante a vossa excelência, a ausência do vereador Adair Lopes de Souza, que por motivos de força maior, o impedirão de estar presente na sétima reunião ordinária na Câmara dos Vereadores de Nova Serrana. Aproveito para solicitar que as matérias de sua autoria, projetos e indicação sejam votadas na próxima. Desde já, agradeço pela atenção e colaboração ao solicitado, respeitosamente, Roberto Góes, assessor parlamentar. Adilson Pacheco Mariotti. Nós temos aqui também a justificativa. Requerimento justificativa. Nova Serrana, 22 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve na forma regimental, vem respeitosamente a esta mesa diretora, requerer a dispensa da sétima reunião ordinária, realizar-se no dia 22 do 3 de 2016, justificando sua ausência devido a questões de saúde. Certo de contar com a vossa costumeira e compreensão, renovo as distintas considerações. Termos em que peço deferimento. Atenciosamente, Adilson Pacheco Mariotti, vereador de Nova Serrana, 2016. Antônio Lais Barbosa. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Nós temos aqui também a justificativa. Gabinete vereador, Aparecido Henrique Ferreira, ofício 009, 2016, Nova Serrana, 21 de março de 2016. A sua excelência, Antônio Lais Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Senhor presidente, com as cordiais saudações, venho através deste justificar a minha ausência, na reunião de 22 de março de 2016. Por motivo de viagem, não poderei estar presente. Conto com o apoio e agradeço pela compreensão. Aparecido Henrique Ferreira, vereador. Excelentíssimo senhor presidente. Tem a palavra. Meu nome não foi falado, não. E já pulou. Desculpa, viu, vereador. É eu que pulei aqui. As ausências aqui, acho que estão me dando o incentivo de pular aqui. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga. Presente. Giovanni Máximo Silva. Presente. Edalino Rodrigues da Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda. Nós temos aqui a justificativa. Ofício 09-2016, Gabinete Legislativo 09, vereador Juliano Marques de Lacerda. Nova Serrana, 22 de março de 2016. A sua excelência, Antônio Lais Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Assunto, comunicado, senhor presidente. Com os cordiais cumprimentos deste gabinete, venho por meio desta comunicar a minha ausência na reunião ordinária de 22 de março de 2016, do presente, ainda por motivos pessoais. Ainda em tempo, pede desculpas por possíveis transtornos gerados. Conto, pois, com a sua compreensão e antecipo agradecimentos. Juliano Marques de Lacerda, vereador. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. A coro regimental, presidente. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana, havendo coro regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, no ano de 2016. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da ata da sexta, reunião ordinária de 2016. Senhoras e senhores, boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ata da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, do ano de 2016. Às dezenove horas do dia 15, do mês de março do ano de 2016, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sobre a presidência do vereador Antônio Lais Barbosa, que, após saudar os presentes, solicitou ao secretário que fizesse a chamada nominal. Sendo justificada, mediante ofício, a ausência dos vereadores Cláudio Kennedy Silva e Giovanni Máximo Silva, havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias. Ata da segunda reunião extraordinária de 2016, matérias do Executivo Municipal. Oficio Gabinete 059-2016, que encaminha projeto de lei 011-2016, que altera a lei número 2354-2015, que, 18 de 8 de 2015, corrigindo a especificação dos beneficiários abaixo indicados. Oficio Gabinete 073-2016, que encaminha projeto de lei complementar 012-2016, que dispõe sobre alteração da tarifa aplicada para arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e da outras providências. Matérias do Legislativo Municipal. Projeto de lei 013-2016, que autoriza a criação do programa IPTU Ecológico, para o desenvolvimento sustentável de Nova Serrana, Minas Gerais, dispondo sobre descontos no valor final do imposto, com o objetivo de fomentar a conscientização ambiental e da outras providências, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Indicação 570-2016, que indica quebra-mola na rua Marrocos, com a rua Geraldo Magela, no bairro Santa Luzia, de autoria do vereador Antônio Donizete Ferreira. Indicação 571-2016, que indica Centro de Educação Infantil, creche pró-infância, no bairro Santa Luzia, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo. Indicação 572-2016, que indica funcionamento das unidades de saúde, unidades básicas de saúde e posto de saúde, localizado nos bairros Romeu Duarte, Jefferson Batista, Planalto e São Geraldo. Aos sábados, em caráter especial, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Indicação 573-2016, que indica instalação de farmácia de Minas, no bairro São Geraldo, em Nova Serrana, Minas Gerais. Indicação 574-2016, que indica pavimentação asfáltica, na rua Terezinha de Jesus, no trecho compreendido entre os números 2.119 e 2.300, no bairro Santa Luzia, de autoria do vereador Ederson Luiz de Abreu Braga. Indicação 575-2016, que indica implantação de EJA, educação de jovens e adultos, ou unidade de ensino semi-empresarial que atenda a esse público, no bairro Cidade Nova. De autoria do vereador Aparecido Henrique Ferreira. Indicação 576-2016, que indica construção de praça na comunidade de Capão. De autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Matérias para votação. Veto a proposição de Lei 113-2015, referente ao Projeto de Lei 146-2015, que autoriza o município de Nova Serrana a desafetar bem público e dar outras providências. Projeto de Lei 119-2015, que dispõe sobre denominação da Rua Bernadette Carregal de Andrade, de autoria do vereador Iralino Rodrigues da Silva. Projeto de Lei 120-2015, que altera o artigo 3º da Lei 2263-2014, que passa a vigorar com a redação que menciona, de autoria do vereador Osmar Fernandes dos Santos. Projeto de Lei 158-2015, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM e da Outras Providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 001-2016, que declara de utilidade pública a entidade denominada Centésimo-Vigésimo Grupo Escoteiro Bravos da Serra, com sede no município de Nova Serrana, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Após leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2016, esta foi assinada pelos vereadores, conforme inciso I do artigo 77 do Regimento Interno. Foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso da palavra os vereadores Juliano Marques de Lacerda, Adilson Pacheco Mariotti, Idalino Rodrigues da Silva e Aparecido Henrique Ferreira. Em seguida, foi feita a leitura das matérias do Executivo e do Legislativo Municipal, apresentadas as indicações 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, barra 2016. Estas foram colocadas em votação simbólicas, nos termos do inciso I do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. Feita a leitura do parecer da Comissão Especial e dispensa da leitura do parecer jurídico sobre o veto à proposição de lei 113, barra 2015. Foi aberta a discussão, colocada em votação, em escrutínio secreto, nos termos regimentais. O veto à proposição de lei 113, barra 2015, foi rejeitado, obtendo 4 votos sim e 7 votos não, Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 119, barra 2015. Foi aberto o debate. Colocada em votação, o projeto de lei 119, barra 2015, foi aprovado com 10 votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 120, barra 2015. Foi aberta a discussão, colocada em votação, o projeto de lei 120, barra 2015. Foi rejeitado com 7 votos contrários e 3 votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 158, barra 2015. Foi aberta a discussão, colocada em votação, o projeto de lei 158, barra 2015. Foi aprovado com 10 votos favoráveis, havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 001, barra 2016. Foi aberta a discussão, colocada em votação, o projeto de lei 001, barra 2016. Foi aprovado com 10 votos favoráveis. Com a palavra, o vereador Adilson Pacheco Mariotti. Apresentou o ofício coletivo ao excelentíssimo senhor Fernando da Mata Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais, em que solicita nomeação de 1.472 aprovados no concurso de investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, concurso 2014. O aludido ofício foi lido pela secretária e, a pedido do vereador Adilson Pacheco Mariotti, com concordância do plenário, foi assinado em conjunto pelos vereadores. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário, se não houver nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a sexta ata da reunião ordinária de 2016, a mesma será assinada pelos vereadores. Eu convidaria aí a família do Celinho a sentar aqui na frente, nós temos aqui as cadeiras à disposição, Zé Mariano está aí atrás também, queira, por gentileza, sentar aqui à frente. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito a senhora secretária que faça a chamada da oradora escrita para o uso da palavra na tribuna. Sônia Maria de Jesus. Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Senhora Sônia, a senhora tem 15 minutos para o uso da palavra, faça bom uso. Havendo necessidade, vou dar mais um minuto para as considerações finais. Obrigada. Eu cumprimento a mesa diretora, a todos aqui presentes, os vereadores, com boa noite. Eu estou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Serrana e esta noite eu subo à tribuna para poder falar sobre o reajuste dos Servidores Públicos Municipais de Nova Serrana. nós não estamos pedindo aumento salarial, nós estamos pedindo reajuste, que é direito e está na Constituição Federal. é direito do servidor, para que ele tenha o poder de compra. E foi, nesta Câmara, foi aprovado um plano de carreira e salários, que todos os vereadores aqui presentes votaram, e o sindicato, o que eu represento, também concordou com esse plano de carreira. Colocaram para ser votado às duas horas da tarde, porque disseram que era urgência para não prejudicar o servidor. isso foi, abril de 2014, nós estamos em março, quase findando o mês de março, de 2016, abril de 2015, desculpa. Nós estamos findando quase o mês de março de 2016. E o plano de carreira, o reajuste, que é a nossa data, a nossa data base, era maio. Passaram para janeiro, para não haver perda salarial. Porque nós estávamos perdendo, que era mês de maio, seis meses. Aí passou para janeiro. Ótimo. Mas nós já estamos em março. Nós não tivemos reajuste ainda. E a nossa prefeitura, o executivo, nem satisfação deu ao CISNOVA, que é o sindicato que representa a categoria. Foi enviado três ofícios, incluindo uma pauta de reivindicação tirada na Assembleia, para o executivo. Nem resposta ele deu para o CISNOVA. Está nem aí com o trabalhador. Sem contar um parecer jurídico, que foi mandado também do CISNOVA, também não obtivemos resposta. No dia 29 de fevereiro, nós ficamos três horas centrado na prefeitura, na porta do assessor de governo, o senhor Maurício Lacerda. E assim a gente conseguiu uma reunião com ele. Sempre que a gente precisa, ele nos atende muito bem. Só ele. Os outros, não. Lá só eu que trabalho, mas ninguém. O assessor de governo pediu para nós esperar até dia 15 de março, que ia haver uma reunião e depois comunicaria o CISNOVA. Hoje é 22. Nós não estamos sabendo de nada. E o servidor está aí, o salário foi aumentado em janeiro, tudo subiu e nós estamos aí a ver navios. Até o momento nós não obtemos resposta, não. O que o CISNOVA, junto da categoria, quer? Nós queremos 11,68 do índice do INPC. Por quê? Foi feito um plano de carreira novinho, uma gracinha no papel. Uma gracinha, que não foi cumprido nada. Só que dinheiro público, dinheiro da sociedade, do contribuinte, do servidor, foi gasto nesse plano de carreira. Para quê? Porque se nós não conseguirmos o 11,68, que é o índice do INPC, que foi o governo deu no salário, que o salário foi para 880, pode pegar o plano de carreira e jogar no lixo. Porque isso aí é dinheiro do povo jogado fora. Por quê? Porque se der menos do que isso, vai ficar a mesma coisa. Servidor que ganha um salário mínimo, ganhando menos de um salário mínimo. Outra coisa que a gente pede aos nossos nobres vereadores é que essa casa aqui foi aprovada um salário para a casa e para os vereadores de 11%. Correto. Trabalhou, tem que... É o índice. Não somos contra. Mas nós pedimos encaradecidamente cada um dos vereadores, principalmente os vereadores da base, que vêem isso para a gente. Porque nós não podemos ganhar menos de 11%, 11,68. Porque senão, aquele plano de carreira vai ficar defasado e não vai adiantar. Ele já está... Nós já estamos perdendo três meses. Tem servidores que estão perdendo 500 reais, 600 reais. Por quê? Agora, imagina o Gari, que tem aluguel para pagar, tem comida para pôr na mesa. A nossa cidade vizinha aqui, Pitangui, conseguiu. O hospital conseguiu dar 11%. Por que a prefeitura ainda não repassou? Não vou falar que ela não vai dar, porque ela não falou nada com a gente e, creio, com os vereadores, não deve ter falado, não. Porque, senão, tinha colocado em pauta. Outra coisa que a gente pergunta, que as prefeituras ao redor falam que estão em crise. A nossa não está em crise, não. A nossa prefeitura de Nova Serrana não está em crise. Porque, se ela estivesse em crise, ela tinha chamado o Cisnova para sentar e conversar e mostrar entre A mais B, se está faltando ou não. Então, ela não está em crise. O servidor precisa entender que ele está sendo lesado de quase três meses. Se for preciso, a gente pede que haja cargo, que haja corte nos cargos prometidos em campanha, comissionado. É eles que incha, infla a folha de pagamento. Porque nós não enchamos a folha de pagamento, não. Porque um auxiliar, um técnico de enfermagem, ganha 900 reais. 900 reais para trabalhar oito horas no auxiliar de enfermagem. Sem contar, o agente de saúde ganha 1.014, porque ele lutou, porque o governo deu 1.014, mas ele teve que fazer paralisação para ganhar 1.014. E, mesmo assim, trabalha igual cachorro aí na dengue. Os servidores motoristas da saúde estão para morrer. Estão trabalhando 14 horas por dia sem ganhar hora extra. Você manda ofício para o secretário de saúde, o sindicato mandou, o secretário de saúde para o prefeito, pedindo que pagasse as horas extra ou fizesse a trabalhar a carga horária do concurso, que é 40 horas semanais. Você teve resposta? O sindicato não teve, não. E nem os motoristas, porque eles já apareciam lá e falaram que não tiveram. Então, estão trabalhando sobrecarregado para ganhar o quê? Não ganhar hora extra? A diária. A diária que eles ganham para poder ir. Vamos supor, sair 3h30 da manhã para Belo Horizonte. chega lá para as 8h, 8h30 da noite, aí o que acontece? Ele tem direito a uma diária de R$ 25,00. Sabe quando ele recebe essa diária? Três meses depois. Três meses depois. Nós recebemos, tivemos uma reunião com esses motoristas, eles estão passando fome, porque tem motoristas que não têm dinheiro para comprar o lanche no caminho. E a prefeitura só paga três meses depois. Será que os cargos comissionais estão passando fome também? Os cargos em comissão? Eu duvido. Porque está assim, de servidores lá, em casa de comissão, ociosos, e inflando a folha, e o servidor mesmo, aquele que trabalha, está passando fome. O que a gente pede? Todos os vereadores, toda a população que está neste momento, os internautas, nos ajudem. E para a gente, a gente vai convocar uma assembleia. Nós, da diretoria, do sindicato, vamos convocar uma assembleia para os servidores. Mas a diretoria não trabalha sozinha. Não adianta o servidor bater lá no sindicato e reclamar, ligar, reclamar. Vocês têm que se unir, junto com a gente. E no próximo dia 8 de abril, a gente vai fazer uma assembleia. Estamos só esperando a proposta do governo. Se é que... Eu creio que ele vai mandar, porque é o reajuste, é direito do servidor. A gente não está pedindo aumento, não, gente. A gente não está pedindo aumento. Nós estamos pedindo reajuste. 11,68. Por quê? É o índice, a gente já fez agora, é o índice do NTC de janeiro. É isso que a gente quer. Agora, a prefeitura chegar para os vereadores com um projeto de lei, menos do que isso, eu queria que os vereadores pensassem bem. Pensassem bem e lutassem em favor do servidor municipal. Porque nós não estamos pedindo esmola, não. Nós estamos pedindo o que é nosso. O que a gente pede? Que a prefeitura valorize o trabalhador, o servidor, valorize a diretoria do sindicato, por quê? Porque existe uma lei que se chama Lei da Informação. Se eu quiser passar alguma coisa para o trabalhador, para o servidor, eu tenho que usar a tribuna ou usar os meios de comunicação escrito. Porque a Rádio 96 não aceita que o sindicato use ela para poder dar resposta para os servidores, não. A gente manda ofício não responde. Você entrar com a ação judicial é cinco anos. A nossa justiça é lenta, infelizmente. É cinco anos você entrar com a... O nosso prefeito usa a Rádio 96 e fala até do sindicato. Nós não temos direito de resposta. Porque você mandou ofício pedindo direito de resposta, eles fazem de conta que nós não existimos. Só que eles estão muito enganados que nós existimos e estamos aqui e estamos vencendo tudo o que está querendo barrar. Nós existimos e queremos ser reconhecidos. Se ele não reconhece, ele pode ter certeza que a sociedade, a população de Nova Serrana reconhece. E 2016, as eleições vêm aí. As eleições vêm aí. Pensa bem, senhores vereadores, executivo, porque a minha família, a família do trabalhador, vota. Nós votamos. E nós não vamos esquecer, não. Porque o sindicato, o SISNOVA, não vai deixar nem o servidor esquecer. Peço encaracidamente que a nossa voz seja ouvida. Não vamos passar para os servidores que menos de 11,5 e 68. Nós não vamos aceitar. Por quê? Se a administração da Câmara Municipal conseguiu dar 11% dos vereadores para os servidores, o Hospital São José conseguiu dar 11% para os trabalhadores, por que a administração da Prefeitura não consegue? Pode até que ela consiga. Eu não estou falando que ela não deu. Porque ela não mandou projeto ainda. Mas nós não vamos aceitar. muito obrigada. Agradeço a dona Sônia. Os microfones estão abertos. Todas as vezes qualquer cidadão, sindicato, ou precisar, a tribuna aqui é para o povo. Agradeço a senhora e volte mais vezes, quando necessitar. eu gostaria de lembrar os senhores vereadores, senhores servidores públicos, e até mesmo o sindicato, hoje, às 17 horas e 19 minutos, foi protocolizado nesta Casa o projeto de lei que concede a revisão geral dos vencimentos providos, pensões aos servidores ativos e nativos, e pensionistas da administração direta e indireta e autarquia do município de Nova Serrana e das outras providências. Lembrando que todos os servidores com vencimento de base inferior ao salário mínimo nacional, terão seus vencimentos adequados no valor de 880 reais, o valor do salário mínimo. Projeto que deu entrada nesta Casa hoje às 17 horas e 19 minutos. Conforme dispõe o inciso primeiro do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Cláudio Kennedy tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, pessoas que aqui estão presentes, que vieram visitar a nossa Câmara, sejam muito bem-vindos, pessoas que nos assistem pela internet, servidores desta Casa, imprensa aqui presente, que tenhamos aí uma semana abençoada. Senhor presidente, hoje eu obtive uma informação extra-oficial de que parte da diretoria, de parte das pessoas que assumiram o Hospital São José, os interventores do hospital pediram renúncia dos respectivos carros. Nós tivemos aqui um projeto polêmico do repasse para o Hospital São José. Repasse esse que já chega a quase 13 milhões de reais em apenas três anos. Um hospital privado que presta, sim, claro, um bom serviço a uma parte da população de Nova Serrana, mas a outra parte o hospital presta e cobra pelo serviço porque o hospital é particular. eu fiquei aqui nessa Câmara sozinho votando contra o repasse porque a minha emenda foi rejeitada, emenda esta que foi discutida com os interventores que dizia o seguinte, parte desse repasse seria para investimentos no Hospital São José, em infraestrutura e etc. eles discordaram, a maioria dos vereadores aprovaram e até hoje não se trocou sequer uma lâmpada no Hospital São José de Nova Serrana. Fiquei muito feliz porque isso tocou alguns interventores do hospital que pediram renúncia. Por quê? Foi acordado que parte desse dinheiro, acordado em reunião na sala da presidência, que parte desse dinheiro, um percentual de 20% a 30% seria para modernizar, melhorar o hospital porque segundo os interventores o hospital oferece uma água de péssima qualidade porque a caixa d'água tem mais de 30 anos, uma parte elétrica que não funciona e etc. Enquanto isso, senhor presidente, as pessoas estão indo na rua, parece que já começou o palanque político, pessoas indo para a rua, pegando a assinatura do povo de Nova Serrana para reduzir o salário dos vereadores, oportunistas estes que não estão preocupados com o povo de Nova Serrana. Se tivessem preocupados, estariam lá na porta do hospital cobrando um serviço melhor. um minuto para as considerações finais. Então, o povo não é bobo, o povo está cansado de hipócritas porque a televisão está mostrando os maiores canalhas da história desse país e essas pessoas que estão preocupadas com os salários dos vereadores. Eu torço para que elas estejam aqui sentadas em uma dessas cadeiras um dia para ver a responsabilidade e conhecer de perto o trabalho dos vereadores. Essa coisa de cortar salário e de não ter salário abre um precedente para a corrupção. Corta-se o salário do vereador mas eles arrumam uma verba de gabinete, uma verba de paletó e etc. Cargos e mais cargos que não tem aqui nesta casa. Então, as pessoas deveriam se preocupar realmente com o povo de Nova Serrana e não preocupar com os subsídios dos vereadores porque todos nós aqui trabalhamos e trabalhamos muito. Nosso cargo não foi cargo arranjado. Nós lutamos e conquistamos os nossos votos por isso nós estamos aqui. Do mais uma boa noite a todos. Muito obrigado. pela hora presidente. Pastor Jovano tem a palavra. Boa noite presidente, boa noite à mesa, vereadora Terezinha, os demais vereadores, público presente, internautas, imprensa. Presidente, eu quero trazer aqui uma nota de agradecimento à Igreja do Evangelho Padrangular, à Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, à imprensa, jornalista Lília, Geisa Santos, Ângelo Máximo, à Rádio Liberdade, na pessoa da Francinari, que é a diretora, jornal popular, Isaiel Silveira, jornal Gazeta, Hudson Bruno, jornal diário, Luciano de Assis, jornal Tribuna, Wagner de Oliveira, os voluntários também na Blitz, que esteve ali conosco na Mocidade Quadrangular, especialmente os 48 doadores que foram conosco agora na última etapa desta edição do Projeto 200 e 2 Vida, onde nós pudemos aqui beneficiar a Teodolina Esteves, o Divino Santos, a Cirlei Moraes, a Isabela Oliveira, José Vargas e Maria de Oliveira, essas pessoas que foram beneficiadas e através desta parceria, porque o Projeto 200 e 2 Vida, ele só é possível ser realizado como está sendo feito, devido à parceria com que nós temos tido. Agradecer ao presidente desta casa, o presidente Antônio Lais Barbosa, também por estar dando o apoio devido àquilo que, segundo, depende desta casa. agradecer também aos vereadores que, de uma forma também indireta, têm feito a sua parte neste projeto. E lembrando que o Projeto 200 e 2 Vida não é um projeto de particularidade de um vereador, mas sim de um conjunto de pessoas que têm feito com que outras pessoas, solidariamente, têm sido alcançadas com um pouco de sangue de cada um segundo àqueles que propõem estar ali conosco. E também eu quero fazer menção aqui de uma nossa indicação, a 582, que realizaram uma pavimentação asfáltica na rua número 10, no bairro Santo Antônio, onde temos aí algumas imagens, e mostra a importância desta pavimentação nesta rua, aonde será beneficiado os moradores que, por sua vez, estão aguardando ansiosamente por esta pavimentação. E também fazer, né, presidente, menção aqui de um projeto 010, que vai estar sendo hoje votado nesta casa, esperando compreender aí, por parte do voto dos vereadores, a aprovação deste projeto, uma vez que é uma pessoa de uma relevância muito grande que esteve entre nós, que é o senhor João Pedro dos Santos, e nós contamos aqui hoje com a presença de toda a sua família, e nós agradecemos por ter tido esta pessoa tão preciosa, uma vez que eu não conheci pessoalmente, mas tive boas recomendações, informações, então nós estamos aqui procurando fazer jus de uma pessoa que valeu, né, muito para a nossa sociedade, para toda a sua família, é uma vez que nós estamos aqui apresentando essa proposta, na expectativa que os vereadores possam estar aprovando. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Chiquinho do Planalto tem a palavra. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, ao público presente, imprensa, ou que assistam através da internet. Eu quero aqui, presidente, essa semana, em conversa com o prefeito Joel, respeito justamente do reajuste salarial dos servidores. Eu já estava sentado com a sua equipe, conversando, preocupado, para mandar esse projeto o mais rápido possível para casa. E pelo jeito, eu já fui para o trocolado aqui nessa casa à tarde, que é para abelizar ela, sua equipe, pelo esforço, porque nós sabemos que todos os municípios estão passando dificuldade. A própria presidente do sindicato disse que os municípios todos estão passando dificuldade. Inclusive, até assisti uma matéria hoje no jornal, foi ontem, em Divinópolis, fizeram manifestação na porta da prefeitura, foram mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas. E o prefeito deixou claro, não tem condição de dar reajuste, não tem condição de dar aumento. E vários municípios, e a gente até ligou, alguns municípios, a gente até fez questão de ligar. Eles não vão dar reajuste. Então, assim, eu acredito que, em todo o seu esforço, no empenho, o prefeito é preocupado, sim. Então, quero agradecer a equipe dele, quero agradecer ao Joel pela sua preocupação com os servidores, e parabéns, é dessa forma que trabalhamos. Não pode deixar realmente o servidor sem esse reajuste, não. Porque as dificuldades com todos têm. E também estou entrando com um projeto nessa casa hoje, vai ser votado nessa casa hoje, pedir o apoio dos vereadores aí, pelo jeito todos já votaram nas suas comissões, trabalharam muito, analisaram os projetos, e já desde já, eu já deixo meus agradecimentos a todos os vereadores, que passou para as comissões e apoiaram. É um projeto que o aluno, nota 10, por exemplo, o projeto vem, finalidade, autorizar e dedicação ao esforço, aprendizagem do aluno, premiando os melhores alunos do ensino fundamental e médio nas escolas municipais, privadas. Então, assim, fica o meu agradecimento aí a todos os vereadores. Muito obrigado. Excelentíssimo, senhor presidente. Antônio Donizete, tem a palavra. Boa noite, nobres colegas vereadores, a imprensa presente, especial a família do senhor João, né? Pastor Giovanni, eu tive o prazer de conhecer. O senhor foi muito feliz, viu? Merecidamente, viu, gente? Já antecipo o meu voto. Sou favorável. É uma pena vocês virem aqui só hoje, mas vem mais vezes. O pastor teve muita sorte de buscar na frente de outros, né? Até porque eu conheci ele muito primeiro, que é o pastor, né? Mas esse homem é muito esperto, merecidamente, viu, gente? E quero falar aqui, Chiquinho, já antecipo o meu voto. Tomara que venha a ser feito, né? O que você pediu, tá? Isso é muito bom. É um incentivo para as crianças, né? Tomara que venha a acontecer. Mas hoje, por enquanto, muito obrigado. Eu também, pastor Giovanni, tive a honra, não só de conhecer, mas conviver aí com o senhor João Pedro dos Santos, né? João Bintinho, carinhosamente, nós chamávamos de Ti João. Era uma pessoa que, não é porque a família está aqui, não, e uma pessoa fantástica. Infelizmente, ele foi chamado muito cedo, não estava combinado assim, não, mas foi chamado. e eu tive a honra de ter alguém da minha família, né? Na família, aí do senhor João, a minha irmã é casada com o João Bagrim, que é sobrinho do João Pedro, o João Bintinho. É uma família que eu conheço de criança, a gente sempre morou junto. É merecidamente, eu acho que é muito pouco, a gente precisava fazer mais pelo que foi o Ti João. Uma pessoa fantástica. Muito bem, muito bem lembrado, e eu espero que os outros vereadores lembrem de pessoas como o Ti João. Pessoas que fantásticas na nossa cidade, deixou lembranças. Sempre nós vamos lembrar de pessoas semelhantes a eles, pessoas no coração muito bom. E eu gostaria também de lembrar os senhores vereadores que eu já tinha anunciado que nós iríamos implantar a pasta digital aqui nesta casa. E hoje é o primeiro dia que eu estou usando aqui a minha pasta digital e confesso que eu não tenho tanta habilidade no computador. Mas é muito mais fácil aqui do que aqui nessa pasta. E hoje nós gastamos 750 folhas para fazer a pauta da nossa reunião. Se todos os vereadores tivessem a pasta digital, nós iríamos gastar 34 páginas, só 34 folhas. Então, assim, num tempo de economia, num tempo de informática, onde nós devemos seguir as tecnologias. Eu já proponho aos vereadores que aqueles que necessitar, nós já temos pessoas aqui na casa habilitada para colocar aí no seu notebook, no seu computador, esta pasta. Vamos ajudar. Eu estou dando exemplo e confesso que eu estou achando muito mais fácil aqui do que no papel. Lembrando também que, mais uma vez, eu não canso de falar, que o painel eletrônico, que desde o primeiro dia que eu assumi essa presidência, eu estou falando do painel eletrônico, já foi fechado, já tem aqui eletricista já trocando todos os cabeamentos aqui para a gente implantar esse painel eletrônico que vai ser um avanço, uma tecnologia aqui na nossa casa. E, em breve, acredito eu que, por esses 15 dias, esse painel eletrônico está sendo instalado aqui na nossa casa. Isso é um avanço, isso é tecnologia, isso é para o bem do cidadão, e se dando uma resposta para a construção tão bela dessa casa, a qual nós devemos fazer também aqui um belíssimo trabalho. Pela ordem, presidente. Luiz, tem a palavra. Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, as pessoas aqui presentes também. Primeiramente, presidente, eu queria parabenizar nessa noite o jornal popular, na sua pessoa, o diretor Israel Silveira, por estar completando 10 anos esse mês. E dizer também que é uma satisfação enorme para mim e para as pessoas de Nova Serrana que um jornal que era distribuído duas a três vezes por semana, agora é um jornal que vai ser distribuído todos os dias. ou seja, todos os dias vão ter notícias na cidade de Nova Serrana. Queria parabenizar de novo o jornal popular, na pessoa de Israel Silveira, seu diretor, parabenizar o Evaldo que está aqui presente e toda a equipe. E falando no Hospital São José, eu queria que, se possível, a Câmara de Vereadores de Nova Serrana encaminhasse um ofício para a promotoria, para o Executivo, e nós, vereadores, também participassem dessa reunião. A respeito, assim, de uma dúvida que me vem na cabeça sempre. Porque quando se fala em hospital, se fala em dívida. Quando se fala em dívida, se fala no Executivo. No Executivo, fazer o repasso para o hospital, igual está desde o ano de 2013. Qual o real motivo de os interventores começarem a trabalhar no hospital, a desenvolver um projeto para reerguer a instituição e, com o passar dos dias, os interventores pedem para sair e a comunidade, os nobres vereadores, Executivo Municipal, não sabem o real motivo da saída desses interventores. Que começam o trabalho no hospital de uma maneira muito positiva, muito gratificante. Dá para perceber isso nas reuniões da Câmara Municipal, quando os interventores vêm, participam, e nunca foi feita uma reunião para saber qual o real motivo dos interventores saírem. Entram empenhando uma energia super positiva, respondem que vai mudar a cara do Hospital São José, e no qual passa meses, anos, e o que que acontece? Os interventores saindo. eu queria que, se possível, encaminhar um ofício, presidente, reitero, para os órgãos, para eles fazerem uma reunião com os ex-interventores, diretores do Hospital São José, só me daria mais um minuto? Sim, pode usar a palavra. Para tanto os vereadores, quanto os gestores municipais, a comunidade, que é uma das mais prejudicadas também, e quando eu falo em comunidade, nós vereadores também, nós somos comunidades, nós somos povo, e nós também dependemos do Hospital São José, dependemos da UPA, só que a gente não pode colocar a responsabilidade somente para os vereadores e para o executivo. Temos que pedir encarecidamente uma reunião e convidar os ex-interventores do Hospital São José para ver o real motivo da saída dos interventores. Porque eu acho interessante que entra interventor e sai interventor. E os médicos? Qual que é a resposta dos médicos para a saída imensa dos interventores? Direto. Aí gostaria que o senhor encaminhasse um ofício em nome da Câmara, para, se possível, ter essa reunião com os ex-interventores, os gestores municipais, ou melhor, o gestor municipal, a Câmara de Vereadores, para a gente, assim, ver o que realmente está acontecendo. Muito obrigado. Seu ofício, seu pedido será encaminhado. Presidente. Osmar Santos tem a palavra. Presidente, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos assiste pela internet. Pegando um gancho aqui na palavra do nosso nobre vereador Luiz, realmente, tudo o que ele disse faz um grande sentido, sim. Agora, eu acredito, no meu ponto de vista, igual foi dito pelo nobre Cláudio Kennedy, ontem mesmo não tinha hospital, não tinha médico no hospital. Então, aquele hospital ali, acostumaram os médicos mais velhos aí, um mau costume. Eles querem mandar ali dentro. Então, eles fecham aquele grupinho dele, todo o dinheiro que gira ali tem que girar em torno deles. E parece que os novos interventores daquele hospital quis mudar a forma de trabalhar. Dando que eu tive com o secretário de saúde, o Caio, eles me passaram que os médicos agora teriam que fazer 30 cirurgias ortopédicas, enquanto eles faziam duas ou três. Então, eu acredito que realmente os novos gestores daquele hospital queriam fazer aquele hospital funcionar de verdade, que é o correto. Onde vai recurso público, a sociedade deveria ter retorno. Então, eu acredito que essa saída dos interventores é por esse motivo. Mas faz grande sentido e seria de uma grande valia juntar representante do executivo, dos vereadores e conversar com esses interventores que largaram o hospital para saber a realidade da saída deles e por que está indo o dinheiro do povo para lá. 3 milhões e 600 mil está indo para aquele hospital. Hoje a gente nem sabe para a mão de quem se os interventores não estão lá mais. Outra coisa que eu gostaria de comentar, presidente, é sobre o salário dos servidores. Eu ouvi várias discussões sobre a arrecadação. Por isso o salário dos servidores e tal. Nova Serrana, presidente, eu desafio qualquer um. Nova Serrana não tem perca de arrecadação. Não tem. Não pode pregar essa imagem da cidade porque Nova Serrana não tem perca de arrecadação. Só pode fazer um levantamento aí, presidente, que cada ano a arrecadação aumentou mais em Nova Serrana. O que é o problema de Nova Serrana? Porque Nova Serrana é uma cidade atípica. ele é diferente das outras. Nova Serrana cresce muito. Então, pelo crescimento da cidade, a demanda aumenta. No aumentar a demanda, o dinheiro se torna pouco. Então, não adianta falar que a arrecadação que caiu, porque ela nunca caiu. Ela pode oscilar de um mês para o outro. Um mês é menos do que no ano anterior, mas no próximo mês aquilo recupera. O senhor, como presidente agora, os ex-presidentes aqui da casa estão aí, são testemunhas disso. A arrecadação nunca caiu. De tanto que o repasso da Câmara nunca diminuiu. Sempre aumentou de um ano para o outro. Então, não é isso aí o problema de Nova Serrana. É porque a cidade cresce mais do que as outras, cresce em torno de 9, 10% ao ano, então a demanda vai aumentar os gastos. Então, muitas das vezes, o senhor me permite mais um minuto para finalizar? Um minuto para as considerações finais. Muitas das vezes, a arrecadação está em um ritmo mais lento. não acompanha o crescimento de 9% a 10%, que é o que a cidade cresce. Então, vai haver essas necessidades. Só que eu acho que não pode ir logo em cima do servidor público que ganha pouco. Caça outro meio de cortar que não seja no salário do servidor. Eu acho servidor aí que ganha R$ 800, R$ 900, isso é muito pouco. Pelo tanto que trabalha para o Nova Serrano é muito pouco. Então, que procura um meio de fazer outro tipo de corte e que não seja o do servidor. Que beneficie o servidor com o que é de direito deles. Porque o que o servidor comprava o ano passado com R$ 100, hoje ele não compra mais, ele vai precisar de quase R$ 115. Então, ele precisa dessa recompensa, senão daqui uns dias ele não vai conseguir fazer a feira. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, Edinho, tem a palavra. Cumprimento o nobre presidente na qual cumprimento todos os vereadores, público presente, imprensa. Eu queria só colocar duas situações na qual foi falada nessa noite. Uma é sobre o funcionalismo na qual foi falada pela presidente do sindicato sobre aumento. Eu não conheço ainda como foi protocolado ainda hoje, não sei qual vai ser o índice, mas eu chamo a responsabilidade a todos os vereadores na qual foi aprovado nessa casa o aumento para nós vereadores que é o índice pela Constituição colocada pela Constituição Federal a qual nós temos direito, tanto esse índice para os vereadores como para os servidores dessa casa, que não seja menos para os servidores municipais. Mas me preocupo é porque anteriormente já tinha chamado a atenção no final do ano passado que o Tribunal de Contas do Estado já tinha mandado uma recomendação ao executivo do índice que já estava sendo chegado no seu patamar permitido. Então, eu acho que um reajuste de 11,68% é merecedor o funcionalismo e nós não podemos deixar de dar e votar nessa casa que seja esse índice, não que seja outro índice como 7, 8, 9, e sim os 11,68% na qual eu peço a todos os vereadores que pensem nessa situação e na qual cabe uma emenda se o projeto vier como veio para essa casa se tiver outro índice que não seja esse. E outro caso é do hospital. Como falar do hospital, dos interventores, do hospital no que agora os interventores entregam? Desde o começo desse mandato de 2013, só lembrando ao vereador Luiz Afarmás que os repasses que vêm não são só desse 2013 não, anteriormente esse hospital sempre recebeu o repasse do executivo. E agora, a fórmula que eu sempre falo com os vereadores desde 2013, que é a fórmula do bolo que está sendo feito com esse hospital é errada. Por que é errada? Porque não escutam todas as partes, não escutam toda a comunidade, sempre são reuniões divididas, onde que não se sente, não se coloca, só discute. No caso, nós deveríamos chamar para poder fazer uma reunião para saber o que acontece realmente com esse hospital. Sempre falei isso, é a GRS que representa o estado da nossa região, é o promotor juntamente com os interventores do hospital, é o executivo ou seu representante, é o legislativo e a comunidade para ter ciência do que está acontecendo nesse hospital. Assim, e o representante também dos médicos do município que estão naquele hospital e que trabalham naquele hospital. Só dessa forma é que nós vamos conseguir entender realmente a necessidade que se tem de fazer essa mudança e como fazê-la para esse hospital. No entanto, peço, em comum com os nossos vereadores, que se faça, presidente da nossa comissão que é de educação, saúde e meio ambiente, o nosso presidente Osmar Santos, que a gente incuba e peça ou se for uma audiência ou então que esse representante esteja aqui para dar essa satisfação à nossa comunidade. Obrigado. Dando continuidade, solicito, senhora secretária, que proceda com a leitura da matéria do Executivo Municipal. Ofício, gabinete 103, barra 2016. Nova Serrana, 14 de março de 2016. Excelentíssimo, senhor vereador, Antônio Lais Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Prezado senhor, com os nossos cumprimentos ao ilustre presidente distintos pares nessa casa legislativa, estamos passando as mãos de vossa excelência para apreciação, discussão e votação do incluso projeto de lei 015, barra 2016, que visa principalmente a reforçar a gama de ações voltadas para a mais eficaz combate aos vetores responsáveis pela dengue, zika vírus e chikungunha, por intermédio das secretarias municipais de meio ambiente e agricultura e de saúde. Essa medida que prevê a obrigatoriedade de permissão de acesso pelos possuidores ou responsáveis por imóveis das autoridades sanitárias competentes para a realização de trabalhos de inspeção, prevenção, orientação, combate e etc. Torna-se absolutamente necessário, eis que, conforme pesquisa levada a efeito pelo Ministério da Saúde, mais de 90% dos focos de transmissão encontra-se dentro das residências. Dessa forma, para que haja eficácia nas ações, há que se ostentar poder de coercibilidade, ampliação de autotutela, com a possível aplicação de sanções aos infringentes, que é que se busca estabelecendo em nova margem de atuação do poder público nos trabalhos de fiscalização. Dessa forma, contamos com a boa acolhida ao projeto anexo, que solicitamos seja discutido, avaliado e votado em caráter de urgência especial, por parte dos nobres membros dessa Igreja Câmara Municipal. Nessa expectativa, transmitimos à Vossa Excelência os nossos antecipados agradecimentos. Atenciosamente, Joel Pinto Martins, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 015-2016 dispõe sobre a ação fiscalizatória do município de Nova Serrana quanto à prevenção e o combate à dengue, zika, vírus e chikungunha e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. O poder público municipal, no exercício de suas competências quanto à prevenção e combate à dengue, zika, vírus e chikungunha, poderá observado o devido processo legal no que concerne e indivíduos, grupos populares e ambientes através da Secretaria Municipal de Saúde. Nobre vereadora, com licença, esse é um projeto que está dando entrada. Então, ainda vai entrar para análise e discussão. Proceda com a leitura da matéria do legislativo. Projeto de Lei 014-2016, que autoriza o Poder Executivo a criar o projeto Cidade Acessível, regularizar as calçadas de pedestre nos logradouros públicos no município de Nova Serrana, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 577-2016, que indica construção de 50 metros de meio fio na Rua Olavo José Ferreira com a Rua Jadir Machado no bairro Fausto Pinto da Fonseca, de autoria do vereador Antônio Donizete Ferreira. Indicação 578-2016, que indica construção de duas passagens elevadas para pedestres, uma na Rua Padre Liberio, esquina com a Rua Floriano Peixoto e outra na Rua Floriano Peixoto, sentido a Cabeceira da Nova Ponte, de autoria do vereador Antônio Lopes de Sousa. Indicação 579-2016, que indica modificação dos reservatórios de água, caixa d'água, através de campanhas publicitárias e aquisição de autoria do vereador Osmar Fernandes dos Santos. Indicação 580-2016, que indica recapeamento asfáltico à Rua João Santos, no bairro Concece Elias, de autoria do vereador Antônio Lais Barbosa. Indicação 581-2016, que indica ponto de apoio da Polícia Militar na Comunidade de Areias, de autoria da vereadora Terezinha Célio do Carmo. Indicação 582-2016, que indica pavimentação asfáltica na Rua Nº 10, no bairro Santo Antônio, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 583-2016, que indica ponto de apoio da Polícia Militar no bairro Santa Cruz, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Peço aos vereadores pela voz, presidente. Tem a palavra, Edinho? Só chamando a atenção de uma situação que parece que no ofício que foi de justificativo do vereador Adair de Impacto, ele pediu que retirasse as suas indicações e retirasse os seus projetos de luz para fazer a votação quando ele estivesse presente. Eu queria saber se vai ser acatada ou não. Foi uma falha nossa aqui, então, o pedido dele, a qual ele justificou sua ausência, essa indicação, então, será tirada. projeto também 145. Eu fui comunicado aqui devido ao horário que ele protocolizou. Já estava, a pauta já estava toda pronta. Foi praticamente seis horas, 18 horas. Então, peço aos vereadores que tomem assento aos seus devidos lugares e, conforme o inciso primeiro do artigo 142 do regimento interno, permaneça sentado àqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovadas as indicações 577, 578, 579, 580, 581, 583, barra 2016, lembrando que há 579, que é a indicação do Adair, essas, 78. Então, lembrando que a indicação do Adair Lopes, 578, foi retirada nesse momento. E as demais foram aprovadas. Passaremos agora à discussão e à votação dos projetos. projetos de lei 127, barra 2015, que cria a premiação de alunos, nota 10, para estudantes de ensino fundamental e médio nas redes de ensino estadual, municipal e particular de Nova Serrana e da outras providências de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres. Senhor presidente. pastor Giovanni tem a palavra. Eu quero saber se pode ser feita uma inversão na votação dos projetos. Eu estou vendo aqui que o projeto 010, ele está em último lugar. Haveria possibilidade de passar esse projeto para a primeira votação, uma vez que a família está aqui presente, talvez eles teriam outro compromisso e poderia facilitar um pouco para eles. Eu quero colocar aí essa sugestão. Se os demais vereadores concordarem, o seu pedido será aceito. Então nós passaremos para o projeto de lei 010. 010. Aí que a pasta digital causou um transtorno para mim agora até achar o projeto 010. Excelentíssimo. Antônio Zé, tem a palavra. Em 2013, eu já estava começando com esse esquema, senhor lembra? Lembro. Agora eu espero que o senhor faça um milhão de vezes melhor. já que ficou como um acordo do projeto, ficou, não é? De votarmos, não é? Todos concordaram. Pois é, eu acho que até agora todo mundo já comentou, já falou, eu estou de pleno acordo de a gente votar porque já libera o pessoal, porque é sempre tem esse costume assim, e o pastor hoje foi mais esperto, já estava na bica aqui, viu? Parabéns, viu? Projeto de lei 010, barra 2016, que dispõe sobre a denominação da rua João Pedro, atual, rua 1, do âmbito municipal de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Giovanni Márcio da Silva. Solicito, senhora secretária, que proceda à leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 010, barra 2016. Pelo amor, senhor presidente. Tem a palavra, Cláudio Kennedy. já passou em todas as comissões, eu peço dispensa da leitura dos pareceres. Então, solicito à senhora secretária que faça a leitura da emenda 01 do projeto de lei 010, barra 2016. Emenda 01 ao projeto de lei 010, barra 2016. Altera-se o artigo primeiro que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo primeiro, fica denominada rua João Pedro dos Santos, à atual rua 1, conforme croqui anexo no bairro Prolongamento Bela Vista, neste município de Nova Serrana, Minas Gerais. A justificativa. Acrescenta-se o termo prolongamento para concordar com a redação apresentada no croqui do projeto em tela. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 9 de março de 2016. Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Osmar Fernandes dos Santos, presidente. Luiz Carlos de Oliveira, vice-presidente. Ederson Luiz de Abreu Braga, relator. Coloca agora em discussão a emenda 01 do projeto de lei 010, barra 2016. Pela ordem, Tem a palavra, Edinho. Essa, nós fizemos a emenda da nossa comissão, foi justamente porque os documentos apresentados todos se colocavam como bairro prolongamento Bela Vista. E no corpo do projeto veio bairro Bela Vista. Então é só para fazer adequação ao termo correto ao qual se refere toda a documentação. Coloca agora em votação a emenda 01, barra, do projeto de lei 010, barra 2016. Por oito votos favoráveis declaro aprovada a emenda 01 do projeto de lei 010, barra 2016. Coloca agora em discussão o projeto de lei 010, barra 2016. Pela ordem, presidente. Pastor Giovanni, tem a palavra. Eu quero mais uma vez fazer menção aqui por três razões. Primeiro, pela presença da família. Segundo, pela colocação tanto do presidente quanto do nobre vereador Dete do Catoco. Vem trazer mais relevância a importância de nós termos em nossa cidade uma rua com o nome do senhor Pedro, João Pedro dos Santos, uma vez que é uma pessoa que tem tido por parte da sua família essa lembrança tão maravilhosa. Parabenizar aqui a dona Rosa Maria, viúva do senhor João Pedro dos Santos, também a Carla, que é Carla Lacerda, que é neta, a Maria Clara também neta, a Júlia neta, o Célio Celestino filho, Maria Helena filha, a Maria Nazaré filha, e Maria Elizabeth filha, que todos estão aqui presentes, parabenizar por vocês terem tido uma pessoa tão maravilhosa, e vocês vêm aqui para fazer essa homenagem, para a gente é uma alegria, e que realmente possa o coração de vocês se alegrarem por ter tido uma pessoa tão maravilhosa, e ter o nome dele ali na rua, aonde vocês moram, eu creio que será de grande alegria vocês poderem estar dia após dia lembrando desta pessoa, não só das recordações, mas também agora vendo o nome dele nesta rua, né? Então nós agradecemos aí, presidente, a compreensão e o desejo do nosso coração de antecipar a votação, não que nós estamos querendo que vocês vão embora mais cedo, mas para dar liberdade, se assim achar conveniente. Muito obrigado, presidente. Nós temos aqui a biografia do Sr. João, eu gostaria que fosse lida essa biografia, para que aqueles que não conheceu esse grande homem, o Tijão, João Bintinho, que ficasse conhecendo através aqui da sua biografia. João Pedro dos Santos, nascido em Nova Serrana no dia 1º do 2º de 1941, filho de Pedro Celestino dos Santos e Bernarda, sendo o caçula de nove filhos. Passou a infância e a adolescência morando na fazenda em Moreiras. Casou-se com Rosa Maria dos Santos, filha de Flausina, Cândida e Vicente Ferreira, pai de cinco filhos, sendo eles Maria Aparecida, Maria Helena, Célio Celestino, Maria Elizabeth e Maria Nazaré. Era conhecido na cidade como Tio João ou João Bintinho. Era amigo de todos, adorava as crianças e elas também demonstravam carinho e admiração para com ele. Aos 40 anos, foi submetido à cirurgia do coração, a qual correu tudo bem, mesmo com algumas restrições. Teve uma vida cheia de alegria junto à família e amigos. Chegou a conhecer os primeiros netos, sendo eles Carla e Leandro, filhos de Maria Helena e Lucas, filho de Maria Aparecida. Aos 50 anos, o coração deu sinais que não estava bem e novamente foi submetido à nova cirurgia em Belo Horizonte, sendo esta um sucesso. mas após a cirurgia, teve uma hemorragia e novamente voltou para o bloco cirúrgico e não conseguiu se recuperar. A comoção da cidade foi total. Uma grande quantidade de moradores de Nova Serrana foi ao velório. Em sua própria residência, a casa ficou cheia durante todo o período. João Pedro dos Santos, o famoso tio João ou João Bentinho. Seu nome sempre será lembrado por todos que tiveram o prazer em conhecê-lo. Continua ainda em discussão o projeto 010. Presidente, Osmar Santo tem a palavra. Só gostaria de parabenizar o pastor Giovanni e deixar umas pequenas palavras aos familiares, porque a tristeza já passou. Hoje é só saudade e fica registrada essa homenagem pelo feito por Nova Serrana do senhor João Pedro dos Santos. Parabéns para a família e pelo pastor Giovanni pela esta homenagem. Muito obrigado. pela hora do senhor presidente. Cláudio Quent tem a palavra. Parabenizar o pastor Giovanni e por mais que as pessoas que estão nos assistindo que estão aqui presente acham que são projetos simples, mas não. São projetos de grande relevância, ainda mais numa cidade onde nós temos aí uma dificuldade em localizar as ruas, rua 1, rua 2, rua A, rua B. Então, através de leis que são aprovadas nessa casa, nós temos a oportunidade de homenagear essas pessoas importantes, pessoas ilustres, como essa que está sendo homenageada nessa noite e tantas outras que serão homenageadas e também contribuindo para que mais e mais as ruas de Nova Serrana sejam identificadas e que facilite principalmente o trabalho do correio. Parabéns, pastor e obrigado a presença de toda a família. Presidente. Antônio Onizé tem a palavra. Uma das poucas famílias de tradição e se me permite o Tijão nasceu, foi no cercado, né? Parabéns, Tijão nasceu, foi no cercado. Ah, que beleza, né? Obrigado. Coloca agora em votação o projeto de lei 010, barra 2016. Por oito votos favoráveis, declaro aprovado o projeto de lei 010, barra 2016. Dando prosseguimento, projeto de lei 150, barra 2015, que cria o dia do casamento civil comunitário, lembrando que esse projeto é do Adair e do Osmar. Continua. Cria o dia do casamento civil comunitário do âmbito municipal de Nova Serrana e da outras providências de autoria do vereador Adair Lopes de Souza e Osmar Fernandes do Santo. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres. Olá, senhor presidente, peço dispensa por gentileza da leitura dos pareceres. Seu pedido será aceito. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da emenda 01 do projeto de lei 150, barra 2015. 15. Obrigado. Deixe clean radio ? ? Rei ? 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 Projeto 150, barra 2015. Emenda de redação ao Projeto de Lei 150, barra 2015. Altera-se o Projeto de Lei 150, barra 2015, que passa a tramitar com a seguinte redação. Projeto de Lei 150, barra 2015. Crie o dia do casamento civil comunitário no âmbito do município de Nova Serrana e demais providências. No uso das atribuições que confere o regimento interno desta Casa de Leis, estou submetendo à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Nova Serrana, Minas Gerais, o dia do casamento civil comunitário, a ser comemorado anualmente na quarta-sexta-feira do mês de maio. Inciso 1º. Fica autorizado ao Executivo Municipal custear ou celebrar convênio com o cartório de registro civil, a fim de se realizar casamento civil comunitário a casais residentes em Nova Serrana, com a situação de baixa renda, que pretendem proceder à regularização jurídica do Estado civil. Inciso 2º. Salienta-se que o artigo 1512 do Código Civil assegura a habitação para o casamento, o registro e a primeira certidão, isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas que apresentem declaração de pobreza. Artigo 2º. O casamento comunitário de que se trata o artigo 1º será autorizado para o casal que, primeiro, viver em união estável ou possuir filho, que seja fruto dessa união. Segundo, comprove renda mensal de até três salários mínimos. Artigo 3º. Que estiver em conformidade com a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, no tocante à capacidade, habitação e casamento. Artigo 3º. O Poder Executivo fica autorizado a realizar as medidas cabíveis para apoiar a organização de eventos destinados à consecução desta lei. Parágrafo único. Ficam autorizados dotação orçamentária própria e suplementar, se necessário, a execução desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A emenda 01 ao projeto de lei tem por objetivo proceder a melhor adequação do texto ao vernáculo. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de março de 2016. Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Juliano Marques de Lacerda, presidente. Antônio Donizete Ferreira, vice-presidente. Idalino Rodrigues da Silva, relator. Coloque em discussão a emenda 01 do projeto de lei 150, barra 2015. Coloque em votação a emenda do projeto de lei 01, barra 150, barra 2015. Declaro aprovada a emenda 01 do projeto de lei 150, 8 votos favoráveis. Coloca agora em discussão o projeto de lei 150, barra 2015. Presidente. Osmar Santos tem a palavra. Eu gostaria de convidar os vereadores a estar votando com a gente junto nesse projeto, porque esse projeto busca beneficiar as pessoas mais carentes, inclusive as pessoas mais religiosas, que hoje moram junto de uma forma que para eles não é legal. E muitas das vezes é por falta de recurso financeiro mesmo para estar arcando com os custos desse casamento. Então gostaria de pedir aos nobres vereadores que votassem a favor desse projeto para estar beneficiando essas famílias mais carentes de Nova Serrana e que querem realizar o sonho de se casar. Muito obrigado. Na ordem, presidente. Luiz, tem a palavra. Eu queria parabenizar o novo vereador Osmar Santos para unir mais ainda os corações apaixonados nessa noite e dizer que eu sou favorável ao projeto. Presidente. Antônio Donizete tem a palavra. Nós já demos o parecer favorável à nossa comissão. Então já antecipo o voto a favor. Coloca agora em votação o projeto de lei 150 barra 2015. Declaro aprovado o projeto de lei 150 barra 2015 por oito votos favoráveis. Lembrando que o projeto 157 vai ser retirado de autoria do Adilson Pacheco Mariotti. Também o projeto de lei 145, que é do nobre vereador Adair Lopes de Souza. O projeto de lei 157, que cria a premiação de alunos nota 10, para estudantes de ensino fundamental e médio da sede de ensino estadual, municipal e particular de Nova Serrana e da outras providência, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres. Relamado, senhor presidente. Peço dispensa da leitura dos pareceres, já que o projeto passou em todas as comissões. Seu pedido será aceito. Coloca agora em discussão o projeto de lei 127 barra 2015. Bom, eu só quero, senhor presidente, parabenizar o Chiquinho do Planalto, que é uma forma de valorizar os estudantes de Nova Serrana, esses jovens das escolas aí que estão cursando ensino fundamental, ensino médio, também das escolas particulares. Parabéns, vereador. Que os alunos continuem sendo nota 10. Presidente, Osmar Santos tem a palavra. Pela mesma forma, parabenizar o vereador Chiquinho do Planalto pelo projeto, e que esse projeto vem trazer resultado dentro da sala de aula, que realmente está precisando. Ao mesmo estou com um menino lá que está precisando muito. Obrigado. Coloca em votação o projeto de lei 127 barra 2015. Declaro aprovado o projeto de lei 127 barra 2015 por oito votos favoráveis. Projeto de lei, dando prosseguimento, projeto de lei 143 barra 2015, que autoriza a concessão de contribuição de valor de 150 mil reais ao Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, Sindinova e de outra de Aldorida do Executivo Municipal. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres. Presidente, gostaria de pedir a dispensa dos pareceres? Seu pedido será aceito. Solicito a secretária que faça a leitura da emenda 01 do projeto de lei 143 barra 2015. Emenda 01 ao projeto de lei 143 barra 2015. Altera-se a nomenclatura do parágrafo único do artigo 7º para inciso 1º e acrescenta-se inciso 2º com a seguinte texto. Artigo 7º, inciso 1º, o prazo para a prestação de conta dos recursos recebidos não poderá ser superior a um ano e será tratado no respectivo convênio. Inciso 2º, fica disponibilizado a Câmara Municipal de Nova Serrana sem ônus de locação, acréscimos ou despesas quaisquer. O salão cerimonial, denominado Espaço Sindinova, bem como seu anexo reservado para a realização de coquetéis por 4 vezes ao ano. Justificativa. Emenda 01 ao projeto de lei 143 barra 2015. Tem por finalidade obter espaço e conforto suficiente quando eventos de maior dimensão, visando a eficiência na aplicação dos recursos financeiros públicos. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 7 de março de 2016. Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Juliano Marques de Lacerda, presidente. Antônio Donizete Ferreira, vice-presidente. E Dalino Rodrigues da Silva, relator. Coloque em discussão a emenda 01 do projeto de lei 143 barra 2015. Pela ordem, excelentíssimo. Antônio Donizete tem a palavra. Para que fique bem claro, nós vamos aprovar essa subvenção para o espaço, sim, de novo. Então, muitas pessoas até falam, mas falam sem saber. Ah, não faz nada. Faz sim. Essas feiras, esses eventos, tudo começa é lá. Aí eu gostaria de contar com a colaboração de todos e também explicar o que nós estamos querendo. Nós vamos autorizar o Executivo a mandar esse dinheiro, se ele quiser. Mas que depois, ela presta conta dentro de um ano, que não pode passar esse prazo. E quando a nossa casa precisar de eventos, que ela vai ceder para nós sem cobrar no mínimo quatro vezes. Que essa câmara aqui, se Deus quiser, com esse diapasão que lá vai, nós vamos ter muitos eventos importantes. Então, gostaria que aprovasse assim. a gente vai mandar, mas também queremos um pouquinho do respaldo. Muito obrigado. Coloco agora em votação a emenda 01 do projeto de lei 143, barra 2015. Declaro aprovado os sete votos favoráveis e uma abstenção. Repetindo, declaro aprovado o projeto de lei 143, barra 2015, por sete votos favoráveis e uma abstenção. Lembrando que é a emenda, né? Coloco agora em discussão o projeto de lei 145, barra 2015. Pela hora, presidente. 143. Tem a palavra? Eu quero parabenizar o Sindinova pelo trabalho que tem sido feito, uma vez que eu vim no recente, recentemente eu vim numa reportagem, na 98, dando um parecer, uma visão panorâmica do trabalho que tem sido feito por parte do Sindinova, e como tem sido muito, muitos empresários, tanto o pequeno quanto o grande, tem sido beneficiado com o trabalho do Sindinova. Então, uma vez que o município está investindo, não no Sindinova, mas investindo no industrial, no fabricante de Nova Serrana. Então, a gente fica satisfeito de saber que essa subvenção, ela sendo acatada pelo Executivo, trará uma condição melhor para o desenvolvimento desse sindicato, que tem sido muito válido para a Nova Serrana e o seu fabricante. O meu voto é favorável por essa razão de realmente prevalecer o direito do fabricante através do sindicato, e essa subvenção vem contribuir para todos eles. Após a aprovação da emenda 01, coloco agora em votação o projeto de lei 143, 2015. Declaro aprovado o projeto de lei 143, 2015, por oito votos favoráveis. Gostaria de lembrar a todos que hoje é dia da água. Lembrando que esse bem tão precioso, que para a nossa sobrevivência é necessário, é preciso que cada um de nós tenha consciência de fazer bom uso. Lembrando que é um bem que há poucos tempos nós achávamos que era um bem infinito, que não poderia acabar, não deveria acabar, não tinha como acabar. Mas esse pensamento nós mudamos, é um bem precioso, com direito a todos, e que ele termina assim. Nós tivemos aí há poucos dias secas que comprova que a nossa água doce pode acabar assim. Por isso eu pediria a todos que façam bom uso desse bem tão precioso, que há alguns anos atrás, se não me falha a memória, há 18 anos atrás, dando palestra em escola, que eu dizia que em breve estaria países brigando por um litro tão precioso que não seria o petróleo, e sim a água potável, a água doce. Que não existe nenhuma vida sem esse bem tão precioso. Por isso eu pediria que todos fazessem bom uso, lembrar-se todas as vezes que estivesse desperdiçando desse bem que nós dependemos para a nossa sobrevivência. Pela ordem, presidente. Tem a palavra. Em cima do que o presidente está falando a respeito do ser humano acabar com a água, eu até não acredito que nós, o ser humano, tenhamos condições de acabar com a água. Mas eu creio que o ser humano pode acabar com a acessibilidade à água, mas acabar com a água o ser humano não consegue, não. Mas com a acessibilidade eu creio que sim. Porque uma vez que a fonte das águas que jorra na terra, ela foi criada por Deus. E eu não acredito que Deus criaria alguma coisa para que o homem desse conta de acabar. A acessibilidade eu creio que ele consegue, mas com a água eu não acredito. Eu só queria colocar aqui o meu pensamento. Boa noite. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião sobre a proteção de Deus, agradecendo a presença de todos.